Oi Miróia, você vai aceitar ou não o meu pedido de casamento? Vou, mas você não vai poder falar com ninguém Mas o que vou fazer? Me apaixonei por um vilão sem querer E ele eu vou ver E tudo vou dizer Olha só, Coringa Impostora Vem de novo, pelo jeito dela tá de olho no meu noivo Fala o que quer Ou então, mete o pé Está olhando pro meu noivo Com uma cara de apaixonada Acho que não vai querer Casar com a Miranha Fossa Olha só para mim, sou a Miranha mais gata Coringa, não esqueça tudo Que já viveu com essa broaca Opa, vai com calma, hein? Tu me chamou de broaca Agora tu vai ver Eu acabo com essa raça Vou aprontar uma agora A campainha toca E vamos correr Mas quem que bateu aqui Foi aquelas pecinhas que correram Depois elas vou pegar Na bola dá um bicudão Guria essa não Pegou na janela da casa De novo vamos vazar De novo vamos vazar Miranha, bora chupar um picolé Porque eu estou cansada Então bora é Agora Porque vamos fazer uma coisa que a gente gosta Ó, pra hora amiga Olha, tem algo escrito nesse palito aqui Amiga, será que outro vai ganhar Já que o palito escrito está Rapidão vou comer A fiesta não Achei que outro ia ganhar Não liga pra isso aí Bora roletar E ache algo pra aprontar Nessa tô com você Bora lá então Acha alguém pra gente trollar Olha, guri, escuta Tenho mais talento Pra ser mulher aranha Você não está vendo Olá, garotos Bom dia O que está acontecendo Mas que gatinho é esse Que eu estou vendo Aranha É um prazer em te encontrar E que bom Que aqui você está Eita menina Afogada do nada Pra ele você se atirar Olha, guri, você é muito oferecida Ah, você quer tretar Gente, vou parar Vamos se acalmar Miranha, ela quis me provocar Foi você que pra ele Foi se atirar Ai, você tá doido Vou cair fora Louca Tá vendo, sua mocorunga Agora o boy foi embora A culpa é sua, amiga falciana Foi assim Eu só dei sua amiga, garota Aí, grabim Vou jogar com você E se aceitou Não deixei de saber Se isolar Tu vai ver A mãe irá saber Que é isso, irmão? Não vou fazer isso de novo Toca a bola aí Pra ver que não sou mentiroso Pega a bola E eu vou Confiar em você Caiu no meu papo de novo Olha o que eu faço Com sua bola Romarinho, tu vai ver Quando chega lá em casa A mãe irá saber De toda sua atrapaça O que tu fez é jogo sujo Eu confiei na sua palavra Pode chorar, seu bebê Você não é de nada Eu vou vazar daqui Pra não olhar sua cara Oveio A minha bola Tô gravada da Nike Do Cristiano Ronaldo Mas esse moleque vai ver Ah, tinha que ser irmão mais novo mesmo Isso é um Troxa Eu acabei de ver A covardia que acabou de fazer Ele vai aprender Com ninguém mais mexer Moleque atrevido Zoou seu irmão mais novo Que marmota é essa? O aranha agora é cabeludo Calma e espera aí Essa não A espada é ruim Garoto como tu é burro Olha bem aqui na minha cara Que é pra você saber Quem manda aqui agora E pra tu não mexer Com ninguém aqui na área Como tu prendeu meu punho Garota anda me desamarrar Isso é pra tu aprender A não fazer mais trapaça Tchauzinho pra você Se vir aí pra sua casa Spider Green Volta aqui mano Por favor Eu cansei de ser a trouxa aqui E ninguém olhar pra mim Eu vou pra rua um pouquinho Pra tentar me distrair Oi Miranha Olhe Assina aqui pra mim Passa agora Andy Não olhe pra mim Eu estou de TPM Ainda vem um molequinho Perdi pra autografar O bendito do papelzinho É um assalto Andy Da carteira aí Oi Miranha Olhe Me ajuda aqui Continua esse assalto Eu não estou nem aí Mas você é um herói Tem que me ajudar sim Oh minha senhora Olha aqui Eu não tenho não Não tô mais nem aí Pra essa situação Fingir que não tô aqui E roubar a velha Não vou mais salvar o mundo Dessa roubalha Miranha Olha aqui a outra Vi uma assaltando E não fez nada Saiu andando Como assim senhora Do que você tá falando Eu pedi um autógrafo E também saiu andando Se acalmem Fale o que rolou aqui Que Miranha Traste É essa daí É a Miranha Lourinha Que estava andando ali Ela tá de TPM Jogou papel em mim Eu vou dar um jeito Dessa garota agora Que que é aquilo ali É pelo visto Temos uma mulher aranha Impostora não Não há paz aqui Olhe uma falsa Tu falou comigo Ou escutei errado Sim falei contigo Acho que quer esculacho Falsa que é você Loira aranha Você tem cara de covarde Não deve nem lançar uma teia Não me engana Vou te mostrar sua lambesgoia Agora só olha minha teia E agora Fala mais De mim Aqui E que sou uma falsa Tá bom mas Não vi Subir Em nada Só a falsa 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 Ela vai Sair Eu vi Trocando de bolsa E contigo Porque aqui tá chato Não não vai comigo Porque já volto logo Fica E vou trazer Alguém Pra ti O que tu acha De chocolate Já que tu Comigo Fieira Agora Vaza Tá bom eu fico aqui Agora Mas olha juízo Porque tu sempre Me enrola Já que vai Sair Vou ir No seu guarda roupa Sinto mais Eu vi Aqui Algo Mó da hora 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 Achei Salgadinho E nisso Me amarro Vou Comer tudinho E devolvo O seu saco Já Está vazio Vou Vou ver Mas o que é isso O que faz No meu quarto Ai ai Lá vem aquela pirralha Que acha que é miranha Assim como eu Haja paciência Viu Olha lá A loira burra miranha Era só o que faltava Pra estragar o meu dia Olha quem está passando Gente A miranha de Chernobyl Ai ai Eu vou mostrar pra ela Quem é a miranha de Chernobyl Olha aqui garota Eu bem que te falei Que a aranha já virei Mas não quis acreditar E outra vez me transformei Garota Nem viaja Pra tu nada Eu falei Falou que eu Viajei Me tirou mais uma vez Seu popô Avistei Vai perder o seu poder Garota Escutem Resmungar mais uma vez Por favor me desculpa Se algo eu resmunguei Eu já vou me retirar Para não treta outra vez Se virou Minha vez Pronto eu já apliquei Ela não é a miranha fortuna Agora é só esperar ela virar o mano Olha Ai Que raiva Acho que algo me picou Opa Parece que deu certo Garota O que fez Acho que me fraquejei Respira fundo garota Respira fundo garota Fala ai comigo Que eu sou uma mosca morta Fala ai comigo Que eu sou uma mosca morta Fala ai comigo Que eu sou uma mosca morta Fala o que fez garota Fala o que fez garota Estou de vestida E acabou a minha força Estou de vestida E acabou a minha força E agora pra completar, toma mais essa Eu tô atrasado Eita, eu preciso ajudar ele Eita, tudo bem? Obrigada, eu acho que tá sim Eu acho que tá sim Tá bom então Olha, olha, olha Que belo casal Tá namorando Eu não quero namorar, minha mãe não deixa Eu não posso namorar Eu nem conheço ele Nossa Ei, tá tudo bem mesmo, né? Não liga pra chamar o crena, ó Só uma miranha falsificada É, tá tudo bem sim, é, obrigada Não, tudo bem Me tirou de novo Não, deixa pra lá Ela me aplicou uma injeção Agora vai aguentar aquele nerd vacilão Gata, acho que não tô bem não Tive e faltou o avião Vem me fazer respiração Cara, eu não sou o samu não Ah, não, 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 não Euzinha vou ter que ir lá pra zoar esses dois Olha, acho que vem um par Oh miranha, vocês formam um belo par Escuta a sua amiga Escuta a sua amiga e uma chance me dá Garoto some pra lá e para de me irritar Você vai se ver comigo de novo Aguarde Tô nem aí pra você, ó miranha chenobil Aí, não fala dela assim não, hein Ah, sai, poro Merde Esse dia tá tão monótono Esse negócio me estressa mais ainda Ah, sei Eu vou pedir a mamãe pra brincar na rua Fazer maldade Oh mãe, eu posso brincar na rua? Oi, amada mamãe Claro que sim, lindez Esse é um filho exemplar Pode ir Ah, não tem ninguém pra brincar comigo A mini aranha está ali Vou ver se ela quer ir Jogar uma bola um pouquinho Pra gente se distrair Oi amiga, bora Jogar bola ali Oi pirralha Passa essa bola aqui Olha, para ser sincera É que eu não tô afim De jogar com uma pirralha Por isso eu não vou ir Sua bola Olha Eu fiz um furinho Oh miranha Chata Não vai ficar assim Ela furou minha bola Mas não vou deixar assim Na gaveta do meu quarto Eu tenho um segredinho Aquela miranha acha que ela vai se livrar de mim Eu vou fazer uma poçãozinha para que ela perca os poderes Como é bom ser a miranha mais malvada e mais temida Desse bairro inteirinho Prontinho já tá aqui A minha injeção Eu estou vendo ela ali Com seu popozão Eu vou passar bem pertinho E acertar ela Vai perder o poder pra ela Fica mais esperta Alguém me deu uma injeção Miranha Vai encarar de novo? Eu te pego Ferrou Acabou seus poderes Miranha falsificada Agora eu vou ir na casa dessa nocreia Pra ela ver o que é bom pra tosse Oh miranha Oh miranha desqualificada O que é essa garota? Pensa que é Vamos pegar Escuta sua vaca Tirou meu poder E tive que achar uma outra aranha Para me morder Agora mais forte fiquei E o troco te darei Tá na minha casa Veja se a sua matra cair vazada aqui em bruaca Porque eu já me irritei Que lindo Me chamou de bruaca E ainda está rindo Pra tu aprender Agora toma isso Me solta logo Ah, ah Tô te pedindo Ah, me solta logo Ah, ah Tô te pedindo E solta sua verme Você vai ver Eu vou te pegar E solta logo E hoje Calma aí Miranha Você tá muito estressada Relaxa aí Eu tenho uma coisinha pra você Prontinho Agora vou jogar em você Esse meu pozinho É só esperar Virar um cachorrinho Eu quero cor Au, au E um brinquedinho Au Eu quero cor Au, au E um brinquedinho Ai, moa, moa Tá me enxergindo Eu tô, moa Tu é folgada, garota Tu é folgada Você não tá vendo aqui não, moa Olha quem fala Foi você que traumou comigo Você já tava me vendo Ah, eu, hein Sempre você acha superior Sempre você acha melhor Quem vai fazer isso aqui, ó Que isso Eu faço mil vezes melhor Ó, ó Ó E outra coisa que eu tenho certeza Que você não faz, ó Ai, já que tu tá achando Que mocha da dancinha Então Bora lá dançar um pancadão Quem ganha o desafio Deixa de ser Então 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 solta logo o batidão Porque dançando o arraso Tu não ganha de mim, não Carota Pega essa visão E acompanha minha raba Requebrando de montão Mano, como pode essa não Foi dar uma requebrada E se esborrachou no chão Ai, 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 ai Meu pico de papagaia gritou na hora Entre e vem a coluna Alguém me ajuda aqui Tô velha É isso Eu tô percebendo, né Anda, vem aqui pra me ajudar Eu me esborracho e você começa a debochar Miranha falsa, desculpa, não consigo parar De rir olhando sua cara no chão assustada Olha aqui o que é dançar Que escolacho essa miranha se requebrar No TikTok eu sou a rainha da dança Prontinho tu já perdeu, agora desinfeta Ai, pelo amor de Deus, mamãe fica me xingando Fica me mandando mensagem o dia inteiro Ai, quer saber? Eu não vou atender, não Oh não, parece que a Júlia está em perigo Ai, ai meu Deus Ai, Júlia, tem que olhar antes de atravessar, né? Obrigada por me salvar, eu te agradeço Ainda bem que estava aqui Júlia sabe que cuido demais de você E um perigo eu pressenti e vim correndo Nossa, eu fico vermelha à toa Anda, aranha, fica esperto e beija ela agora Minha mãe me ligou, tenho que ir embora Se quiser passar lá em casa a qualquer hora Eu ia adorar ter uma foto sua na minha cama Júlia, sério, você não existe Eu vou ir lá, me espera às 20 E eu vou levar uma fotinha da hora Pra você deixar bem do ladinho da sua cama Eu vou ensinar minha mãe em doida Te espero lindo, vê se não se atrasa Opa, até que enfim conquistei a Júlia Ai meu Deus, graças a Deus que foi só um pesadelo Porque se virasse real Mas calma, Júlia, foi só um pesadelo E nada de ruim vai acontecer com você Vem, Zé Nenhum pegou, Zé Você, seu caroto Já começaram a brigar Você quer ver que eu vou quebrar o pau? É agora Já estão brigando, né? Essa roupa agora é para tirar Mãe, primeiro deixa a gente te explicar Não tô afim de ouvir Agora anda logo que é melhor pra ti Anda logo é rapidinho Tá bom, mãe, eu já tô indo Romário não é pra correr Se não eu pego você Prontinho, agora sim Só falta o Romário Mãe, acabei de trocar Vim aqui pra você olhar Agora posso me Você e o cremin Opa, mãe, isso é pra já Beleza, mãe, eu tô indo já Aí, Zé Não sai mais nada Eu não acredito que aquela Julinha Lerquina me enganou Ela tava namorando com o Batman E vem falar que o Batman que tava apaixonado por ela Ah, se eu pego essa garota Epa, olha aqui, eu encontrei ele É, Alerquina Que susto, Coringão Ai, credo, oi Parece ser um Ai, parece ser psicopata Psicopata eu? Ei, você me enganou, Alerquina Tá achando que é quem, hein? Ai, não vem com esse papinho não, Coringa Isso daí, ó, pra mim é blá, blá, blá Paguei mó mico com o Batman E você de namorico com ele, aí Não tem nada de Alerquina ruim, aí Alerquina má? Namorando com o Batman? Nunca vi Ai, Coringa, meu amor Estamos em 2022 Pelo amor de Deus Ninguém namora por amor mais E outra coisa Se você não me acha mal o suficiente Fique sabendo que eu sou a mais má de todos E se você não acredita Eu não tô nem aí Entendeu? Que garota Manói Folgada Metida E patricinha aí Tinha que ser a Julinha Alerquina Eu, hein? Ai, eu não acredito Eu vou ter que fazer alguma coisa pra me vingar daquele Coringão Ele zoou da minha cara ainda E eu mais roxa ainda que ele Saí chorando Repa, creminho Pensa numa ideia Pensa numa ideia Opa Pera aí Pensei Como vocês sabem Eu sou a pessoa que mais faz bolo nesse mundo inteiro Não é me gabando, não Mas eu sou melhor Mas dessa vez Vai ter um pouquinho de pimenta E vamos pra mágica Aí, consegui É, gente Pode falar A cara tá maravilhosa Mas infelizmente Quem comer uns três pedaços Vai precisar ir no banheiro Que é, no caso O Coringão Aí, ó Coringão Licença Uma oferta de paz Fechou? Aqui, ó Um bolinho aqui pro senhor Bora recomeçar uma amizade que nunca teve Então vamos começar de novo É, verdade Nunca teve Mas Me parece que esse bolo está delicioso Então Vamos aí Pode pegar Ora, ora Quem diria Como mudou o Batman Me trouxe até bolinho Pra ver se me agrada Ora, ora Seu Coringa Sai dessa vida maga Eu trouxe esse bolinho Pra ver se sua vida doça Anda, curiguinha Coma logo o seu bolinho agora E me for se gostou E se o bolo ficou da hora Nossa, estava muito bom O Batman ficou da hora Não irá sobrar Nadinha, vezes nada Opa, que bom que gostou Agora todo ele coma E quando acabar A vasilha joga fora Acho que não vai dar bom Eu senti uma pisgada Não vou acabar Depois pra mim guardar O melhor é eu passar Antes que minha roupa estraga Porque vou sujar Deu dor de barriga É Batman Eu juro que eu te pego Crebim, crebim Busca um copo de água Pra mim Romário, animal Buscar sua água Eu não vou nem a pau Eu acho que você esqueceu A noção do perigo Batman mandando Cara, vai logo Já estou indo Toma aí Toma não É aqui está Mestre Cavaleiro das Trevas Então está aqui Mestre, senhor Cavaleiro das Trevas Toma aí Bem melhor Era gelada Mas está bom Mas você Nossa senhora Esse daí Todo duro pra dançar É nosso bem melhor Que esse Batman De Chernobyl Crebim Estou pensando aqui Com meus pensamentos Eu vou tomar um banho ali E a minha farda Está na asa Você vai lavar Pra mim Vai secar Quando eu sair do banho Eu quero esse trem pronto Ah não, não, não Lavar é gelante Mas eu não sei nem Como é que eu lavo uma roupa Eu acho que você esqueceu A noção do perigo Irmão É o Batman Que está mandando Não, não Vou lavar Uai Se ele é igual O Tony Stark Sem ninguém Sem o uniforme Ah, meu irmão Eu tive uma ideia Toma aí Pirralho Nova Que fidosão De CC Esse cara ainda tomou banho Há quantos meses, mano? Você é louco, hein? Agora eu vou me transformar No novo Crebinho Batman Agora sim, maluco Ah, eu odeio tomar banho Mas tinha mais de 40 dias que eu não tomava banho Então eu estava precisando Ô, Crebinho Você pá, 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 pá Pá nessa malvada É hoje que a Julinha É hoje que a Julinha pira no malvadão Com a companhia Amara Adorei sua roupa Acho que tô apaixonada Julinha, que bom que gostou Me transformei em Batman Vou te salvar De toda a ameaça Quebrinho Ficou um gatão Eu estou apaixonada Quer me namorar E aí, o que tu acha, Júlia? Nossa, que emoção Que ideia Mas na hora Eu vou namorar A top da escola Antes, presta atenção No que eu vou falar agora Quando eu te chamar Tem que vir, é na hora Que aí, guri? Você aceita? Não, não Que isso? Aceito sim Como eu poderia perder essa oportunidade? Ah, então, né, Júlia Agora eu preciso ir Porque eu tenho uma humanidade Pra salvar, então Bye, bye Mas já? Ah, tá bom, então Mas aqui deu 10 minutos Que ele saiu Deixa eu dar uma ligadinha Aqui pra ele Porque, né, quero saber Onde ele tá Ai, ô, Júlia Eu não posso falar agora Ai, foi mal Não posso falar agora, não Ai, tá bom Ai, eu vou ligar de novo, né Porque a gente é brasileira E não desiste nunca Ai, Bá Ai, a Júlia De novo Ô, Júlia Não posso falar agora Eu tô com pressa aí Peça Tô aqui, garotinha Sua bola Não precisa mais chorar, não Ai Ai, agora você tem o tempo Ele tem que falar comigo Ai, mano A Júlia, de novo Que eu sabia Não vou nem atender dessa vez Ai, Bá Que ligou na minha cara Mas ele vai ver só Ai, eu vou ter que tentar mais uma vez Porque não é possível Ai, a Júlia, de novo Falar Ai, Júlia Eu não posso falar agora Tô salvando um gatinho aqui Ai, eu desisto O Batman não vem aqui em casa faz tempo Fica sem ver ele juro que eu não aguento Se é algo que vou fazer pra ele vir correndo Me transformar em vilã é o que eu tô querendo Já tá bom Agora eu vou aprontar A bola do Romário Eu vou isolar Ei, desculpa Olha minha nossa que mina mimada, gente E ela é a Lerquina Melhor vazada aqui antes que ela se irrita Ah, cadê o Batman Venha me pegar Onde tu está Eu acho que escutei alguém me chamar Tenho certeza que alguém em apura está Ai, quer saber Eu vou pedir a minha bola a Lerquina na tona, Zé Assim, a Lerquina Senhorita Lerquina Você por obsequio podia devolver a minha bola? Ai, toma, moleque Obrigado, você é demais Tô brincando, tchau Ai, ai Há quanto tempo eu não faço uma maldade por aí Opa Opa Parece que eu conheço aquela garota Não é mesmo? Ei, garotinha Ai, que susto Eu não acredito, é o Coringão Brede Coringão, quanto tempo Ei, Julinha Lerquina aí Quanto tempo mesmo aí E aí, garota, me conta aí A mais patricinha da escola aí Continua fazendo maldade Ai, patricinha sempre, né E eu também sempre Na verdade, eu nunca vou parar de fazer maldade Por isso eu sou seu fã Ai, mas me conta aí Por que que a Julinha Patricinha Quis voltar a ser a Lerquina? É que então Uma pessoa me fez raiva E eu queria dar um troco nela Ah, você sabe, né Tá ligado Ai, eu também queria pegar o Batman Ah, Batman É desse aí, eu gosto Bom encontrar você Julinha Lerquina, pra mim é um prazer Eu poder te rever Bora dar um rolê Ei, se pula, pula Bora quebrar ele todo Eu vou furar as bolas As crianças tudo Falta essa aqui Agora Bom vá sair Tô vendo o Romarinho Jogando bola ali na quadra Bora lá aprender Amarra e vaza fora Pra ele aprender A não boia Jogando bola Deixa aí esse menino Que o Batman depois o acha Se me der dura Vai ver Eu vou lá na sua casa E vou pegar você Se pro Batman tu falar Ei, o que que tá acontecendo aqui? Ora, ora Quem vemos aqui? Batman Ora, ora Quem temos aqui? Coringão É, mas você não mudou nada, né? É claro que eu não mudei nada A última vez que nós nos vimos Foi há uma semana atrás É, eu tô sabendo que você tá apaixonado E quem é isso? Te interessa, Coringão? Ai, eu, hein? É, pela Julinha Julinha? Cadê a Julinha? A Lerquina que tava aqui? E você quer saber? Essa Julinha Lerquina é minha namorada Sua namorada? Mas ela falou que você que é apaixonado por ela Batman Já tá com mentirinha Ela é minha namorada sim Eu que te pergunto O que que você tava fazendo com ela, rapaz? Aí, garota mentirosa Aí Não é da sua conta, não Ah, outra coisa Esse Coringão aí tá muito bonzinho pro meu gosto Só quero que você saiba uma coisa No final A Lerquina e Coringa não ficam juntos Isso aí Eu saí de madrugada Fazendo muita maldade Pra ver se você me pegava seu covarde Eu sei que tu tá mentindo Porque se fizesse isso Ia levar uma coça até sumir seu riso Olha, gente Temos um valentão aqui Essa cidade é louca de confiar em você Cotton City Vocês tem muito ainda pra aprender Segura esse golpe meu aqui Eu vou te amarrar com essa corda que está bem aqui Pronto, Coringa, seu trouxa Fica caladinho aí Olha só você não sabe me amarrar Sabe o braço, acho que tu veio de lá Melhor me respeitar Senão eu vou ter que chorar Ei, eu não acredito que aquela Julinha Lerquina me enganou Ela tava namorando com o Batman E vem falar que o Batman que tava apaixonado por ela Ah, se eu pego essa garota Epa, olha quem eu encontrei ali É, Alerquina Ei Que susto, Coringão Ai, credo, oi Parece ser um... Ai, parece ser psicopata Psicopata eu? Ei, você me enganou, Alerquina Tá achando que é quem, hein? Ai, não vem com esse papinho não, Coringa Esse daí, ó, pra mim é blá 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 Paguei mó mico com o Batman E você de namorico com ele, ei Não tem nada de Alerquina ruim, ei Alerquina má? Namorando com o Batman? Nunca vi Ai, Coringa Meu amor Estamos em 2022 Pelo amor de Deus Ninguém namora por amor mais E outra coisa Se você não me acha mal o suficiente Fique sabendo que eu sou a mais má de todos E se você não acredita Eu não tô nem aí Entendeu? Ai, que garota Má não, hein Folgada Metida E Patricinha aí Tinha que ser a Julinha Alerquina Eu, hein? Ai, eu não acredito Eu vou ter que fazer alguma coisa pra me vingar daquele Coringão Ele zoou da minha cara ainda E eu mais roxa ainda que ele Saí chorando Repa, Crebinho Pensa numa ideia Pensa numa ideia Opa, peraí Pensei Como vocês sabem Eu sou a pessoa que mais faz bolo nesse mundo inteiro Não é me gabando, não Mas eu sou melhor Mas dessa vez Vai ter um pouquinho de pimenta E vamos pra mágica Ai, consegui É, gente Pode falar A cara tá maravilhosa Mas infelizmente Quem comer uns três pedaços Vai precisar ir no banheiro Que é, no caso, o Coringão Aí, ó Coringão, licença Aí, ó Bora Bate Uma oferta de paz Fechou? Aqui, ó Um bolinho aqui pro senhor Bora recomeçar uma amizade que nunca teve Então vamos começar de novo É, verdade Nunca teve Mas Me parece que esse bolo está delicioso Então Toma aí Vou te pegar Ora, ora Quem diria Como mudou o Batman E trouxe até bolinho Pra ver se me agrada Ora, ora Seu Coringa Sai dessa vida maga Eu trouxe esse bolinho Pra ver se sua vida doça Anda, Coringuinha Coma logo Seu bolinho agora E me for se gostou E se o bolo ficou da hora Nossa, estava muito bom Batman ficou da hora Não irá sobrar Nadinha, vezes nada Opa, que bom que gostou Agora todo ele coma E quando acabar A vasilha joga fora Acho que não vai dar bom Eu senti uma pisgada Não vou acabar Depois pra mim guardar O melhor é eu vazar Antes que minha roupa estraga Porque vou sujar Deu dor de barriga Eu juro que eu te pego Ai, ela é tão linda Ela consegue ser mais bonita Que a MJ É, Julinha Você conquistou o coração Do Homem-Aranha aqui Mas eu não posso ficar nessa assim Opa, peraí Tive uma ideia E como eu sei que garotas adoram Chocolate, doce Eu aqui que sou mestre Do bolo do chocolate Vou fazer um pra ela Ai, essa gata Vai ser conquistada pela boca Agora só volta mais alguns minutos E a cobertura E tá pronto Essa vai ser mamão com açúcar Atrás eu vou correr Julinha, um bolo eu vou levar pra você Julinha, atende Aê Falar o que você quer Trouxe pra você esse bolo delicioso Ai, muito obrigada Você é um homem-aranha tosco Acertei de vez Ai, papai Me apaixonei Esse seu bolo está lindo Que isso linda não é nada Mas o que eu vou fazer É tacar na sua cara Pra você aprender A não vir mais na minha casa Nossa, Julinha, que absurdo Eu caprichei nessa parada Eu juro pra você Não volto mais na sua casa Juro pra você Não olho mais na sua cara Que isso aí Só pode estar brincando comigo Vestir até roupa do homem-aranha Pra aparecer comigo Ai, é muito recalque mesmo Vou ter que zoar com a cara dele Ô, Romarinho Ô, homem-aranha do Paraguai Aí, ó Tô te chamando Quem ousa perturbar o meu sono Eu mesmo Crebinha-aranha E essa fantasia aí, tio? Tô zoando Tá mais pra homem-aranha de Chernobyl Do que o homem-aranha aqui de verdade Vou te mostrar o que é Chernobyl Toma essa Agora eu quero ver você me zoar Mas que calor da mulher, você sabia? Essa fantasia que eu tenho aqui Não, não é bem que eu queria mesmo É uma piscininha ali Eu nadando Aí tu és Gente, bom pro clube? Não é uma ideia, não Aí tu és Que me acha? Esse menino não escuta Vou ter que até lá Ai, nossa Deixa eu só terminar essa roupinha aqui Aí tu és Aí, então tá fazendo um calorzão arretado Bora lá no clube pra refrescar um bocado Nossa, demorou Vou pegar um short ali Mãezinha, olha só Eu já estou pronto pra ir Menino, aí é quando fica só na parte rasa Eu só vou no banheiro porque estou apertada Gente, cadê? O Aísio sumiu Alguém socorre ele porque no fundo caiu É zoeira Eu te pego Tu vai ver Quase que eu dou um treco Que bobeira Mãe, cruz creto Eu vou ter que ir pro raso é um jeitão Ô moleque, se volta pro fundo Eu te pego de couro, eu juro Eu te juro E eu sou grande pra ir lá no fundo Eu vou lá pra dar só um mergulho Um mergulho Ah lá, ah lá É só você falar que o menino Volta pro fundo e a jumenta Tem que se preocupar com o menino Vai pro rabo Nossa, mãe Eu tô pé, hein, mãe Que raiva eu sou Ah, você dá pé? Você dá pé? Você dá pé na minha chinela, 42? Eita, mãe, eu tô empurrado Ai, tu és Você vai sair do cubre Sabe por quê? Sabe por quê? Hum Porque você não tem modos num cubre Ô mãe, eu sei nadar, mãe Ah, não sabe não Você afoga aí E eu sou culpada ainda E que bruxa é essa, tu és? O quê? Eu concedi há seis anos, aí tu és Foi a única que eu achei, hein, mãe Mãe, mas também não sabe procurar Então vamos embora, vamos embora Que a gente tem que pegar o ônibus Ai, mãe Ai, véi, que fome Não tem nada pra comer Ah, vou pegar um tomate aqui Ai, mas que saco Toda hora esse menino abre a geladeira Vou pegar alguma coisa pra comer Eu não aguento mais Essa quarentena tá me falando louca Ai, menino Esse tomate dá um moço Tá bom? Não tem nada pra comer Ai, que saco Nossa Vai ver desenho Vai fazer alguma coisa, pai Ai, não tô aguentando mais Tô numa fome arretada Vou ver o que tem na dispensa Nessa casa não tem nada Esse que é o problema Se isso sabe reclamar No forninho tem um pão Então vai pegar manteiga E manda para o buchão Mãe, repara aí Me fala como come esse pão Mãe, repara Olha só como está do rigão Passe no chão Ele cai Abre o coração Olha aqui Seu moleque Cê é muito reclamão Come, come Come, come Come esse pão Come, come Come, come Come esse pão Mãe, repara Olha só como está do rigão O pau Já que tá de palaçada Esse pão eu vou comer Minha nossa Tô tentando Mas não dá nem pra morder Vai, coma Vai, coma Moleque, seu atrevido Agora você vai ver Agora eu tô ferrado O melhor é eu correr O gênero não vai Eu vou mandar o pão Hoje que vem Mas a senhora Quebrou todo o paredão Quem é essa que garoto Vai falando rapidão Mãe, essa é a Dolores Dona do meu coração Tu ainda fede a leite E tá falando de paixão Mãe, tu sempre fala isso Mas eu já sou um homão Muito bacana Então faz assim Já que tu quer namorar Vai arrumar um servicinho Muito bacana É isso daí Eu já vou ligar pra ela Pra falar pra gente sair E então tá Então tá Liga pra ela então Se ela aceitar Vai comer um sanduão Mas não vou emprestar Nem um centavinho não Oi gatinha Como está? Quem tá falando é o Brunão Que gatinha Sai pra lá Eu não te conheço não Eu vou te bloquear Pois não quero amolação Deixa só eu falar Pra você lembrar então Eu não quero escutar Obrigada seu Brunão Obrigada seu Brunão Tchau Ai nossa Brunão Que isso gente Nem conheço Garota estranho Ai ainda me atrapalhou aqui na partida de Among Us Uai Bruninho O amor da sua vida não quis sair com você? Hum mamãe Você pode até achar Mas eu vou conquistar essa garota Vai Bruninho Você consegue Agora sim A Gigi não tá por perto Eu posso aproveitar meu hoverboard Ai ai Uhul Opa 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 Senhorita Júlia Esse hoverboard é de nós duas E eu também quero andar Tinha que estragar a festa Me emprestar o carrinho Para eu dar uma voltinha Eu não vou te emprestar Porque quero andar sozinha Ô Júlia Escuta que você é muito egoísta Eu não tô nem aí Para o que tu pensa menina Eu tô achando Que tem alguma briga lá embaixo Júlia o que está acontecendo O que está falando alto É que eu pedi o carrinho E me emprestar Ela não quer Eu sabia que era isso A Júlia eu sei como é que é Agora sou eu quem vou Nesse carrão Dar uma voltinha Agora sou eu quem vou Nesse carrão Dar uma voltinha Mãe para com essa gracinha Mãe para com essa gracinha Nossa eu tô impressionada Como anda essa motinha Mãe de onde tu tirou Que isso parece uma motinha Diz Leni toma Que pode andar na minha motinha Isso pra tu aprender E nunca mais ficar de birra Eu sou o Luiz Remington Vai Júlia Vai que linda Olha Júlia Vai lá falando pra ela Yeah Diz Leni me devolve Júlia, Júlia É meu Você não aprende mesmo Né Júlia Ô Cretos Para o que você estiver fazendo Vem aqui me ajudar A estender roupa Ô Cretos Catar você no cachorro Cretos As vaciou Eu vou para você esquecendo Faça a vassoura na casa Anda Cretos Vou me ajudar a tirar a poeira Ligeiro Ligeiro O Cibona Agora é desinfetar o banheiro Em casa Toda hora Minha mãe me pede uma parada Tudo que eu queria É jogar uma pelada Hum Vou falar baixo Para ela não ouvir Cretos Cretos Arruma a casa 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 Cá Cá Casa Casa E não fala nada Só tá falando desse jeito E anda estressada É só quarentena Deixa minha mãe surtada Cretos Eu já mandei tu E lava essa vaziada Hum Casa bagunçada Isso é algo que me deixa muito irritada O Cretos Só bagunça E nunca arruma nada Tudo que eu quero É que esse covid Acaba Hum Só calma Mãe Eu já tô indo Lava essa vaziada E vou arrumar a bagunça Que fiz na casa Hum Cretos A minha vontade Era de sumir daqui Eu tô estressada Sada 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 Mãe Só calma 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 Cá Calma 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 Não fala mais nada Eu não aguento O crente Brota tanta roupa Nessa casa É só eu O crente Mas o crente Usa tanta roupa Que fica o dinteiro Nessa grama aí Mas suja tanta roupa Que eu não tô aguentando Ai ai O crente Pode vir terminar Eita Mãe Eu tô surtada Eu preciso É de um espaço Quer dizer que a Júlia Tem um crush secreto Ai Nós sabemos quem que é né Com certeza é o Júri Nelson Ai garota Vê se me erra Ai Nossa Fica falando de mim Vinte e quatro horas por dia Do Jú Jú O Júri Mas por que O que eu fiz E sempre A aprender Errar comigo Não mexer É Júlia Sentada do lado Do seu crush Hein Crush Tá amarrado Sai pra lá Que essa garota Fez comigo Eu hein Aqui todo sujo Hum Sai pra lá Digo eu Eu riquíssima Com um pobretão desses Raff Vê que bonitinho Tá entre nós aqui Vinte Corvei Corvei A menina Vou fazer um bolo Seja o que Deus quiser Se ficar da hora Acho que o queijo vai querer A massa tá boa Vou virar aqui na forma É só esperar um pouquinho Que já vai estar de boa Cresce 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 O bolo vai ficar top Olhe 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 Oh Oh Cresce 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 O bolo vai ficar top Olhe 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 Oh Já sou Não tá ruim, olha só isso aqui Acho que vai querer, ela não vai perder Júlia vem aqui na sala em um minuto, espera Eu te fiz uma parada, garoto, vê se me erra Júlia vem aqui na sala em um minuto, espera Mamãe, eu não quero nada, mas tô indo pra espera Júlia, olha que absurdo, esse bolo é um tudo Mamãe, eu quero isso tudo Júlia, espere sempre Júlia, fui eu que fiz tudo, eu me isso, eu sei muito Amo muito tudo isso Júlia, experimenta Eu não gosto do bolo, eu não gosto do que eu faço Nunca chego nesse ponto Ai, meu coração Ai, voltei, voltei, voltei E aí, e aí, Julinha? É, Julinha Nelson, você conseguiu Conseguiu Me fazer com que eu me afastasse de você Você não colocou o recheio Só uma cobertorazinha de nada De um, assim, de um milímetro Pô, só o recheio? Aí, cara Errei de novo, velho Ai, ai, nossa, que fome Ah, já sei Vou ligar pro Júlia e Nelson Ele sempre atende os meus pedidos Aquele trouxa Não sei se ela curtiu meu bolo Acho que eu vou largar a mão de ser bobo Agora eu quero ficar na minha Meu telefone tocou, olha quem diria Vem aqui na minha casa Eu vou te esperar Um lance eu queria Por favor, vem cá me dá Já tô indo aí O que mais quer? Eu já tô indo aí O que mais quer? Só isso eu tô com fome Vem assim que tu puder Só isso eu tô com fome Vem assim que tu puder Ele chegou aí Que mané Ele chegou aí Que mané Julinha trouxe nosso lanche Vamos entrar pra comer Quem falou que eu queria Companhia para comer Só te agradecer mesmo pelo lanche Bye bye, Júlia e Nelson Ô, gente, nossa Ah, não, gente Ah, não, gente Eu pareci trouxe, gente Ai, só jurei Nelson mesmo Aquele babaca Que linda, Júlia Ai, mamãe Eu sei, é natural Não fiz uma harmonização Não dá fácil Júlia, Júlia Olha aqui Você deve estar achando Que eu sou alguma bobinha, né? Não, mamãe Não tá escrito nessa testa Eu vi você julgando Por Júlia e o Nelson Ai, eu fico nervosa Olha, me dá isso aqui Chama o Júlia e o Nelson agora Ele vai ser o nosso convidado especial Não, 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 não Já retira o que eu disse Eu posso entregar os meus anjos Mas aquele Aquele menino aqui, não Não, não Júlia, agora Por favor Afi Anda, Júlia, chama Oi, Júlia Vamos pra casa Oi, dona madame É Júlia e Nelson Ela quis dizer Que você vai ser O nosso convidado especial Vem Não é isso, Júlia? Convidado? Especial Vamos Acho que eu aceito, ai Ai, obviamente Meus materiais escolares Têm que ser do Now United Obviamente, né? Os meus queridos Ai Vou assistir minha banda do ano O Jesse pra mim é o gato do ano Ô Júlia, o Júlia aqui está chegando Mamãe, não acredito que esse sem noção Está vindo aí pra tirar minha atenção Na hora que eu vou ver televisão Júlia, não acredito nisso, não Eu amo essa banda inteira Meu som preferido Ainda sei essas danças tudinho Mentira, não fala isso comigo Então me prova que é o Nighter, moleque fingido Fala os nomes dos membros tudinho Quero ver se você nasce igualzinho Os nomes dele? Beleza Primeiro, Diora do Senegal Segundo, Lamar Do Reino Unido Terceiro, Sabina Do México Anne do Brasil Rina do Japão Rio da Coreia do Sul Christian da China Bailey da Filipinas É que mais que eu posso dizer, né? Josh do Canadá Jolin Finlândia Que eu amo demais Quem mais? Assim, Noor Que chegou agora Décima sétima membra A Melayne E acho que eu estou esquecendo mais alguém Noah Tina E aí? Que mais? Deve que... Então você quer, né, Júlia? Então toma ali dança Samorita City We'll be looking pretty Go on Ariana You got me say No, 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 no I don't need the money I'm alright I don't need the signal force That's right I don't think I need I need Soubido na United ontem E tentou aprender todas as coreografias Porque tá horrível Eu danço melhor Outra, deixa eu ver Caramba, velho Ele dança melhor que eu Não gostei Júlia, Nilson Nossa, até eu quero aprender Esse negócio nao naire Que legal, Júlia Na, na, na Nossa Parabéns, Júlia Gostei Acho que a Júlia deve estar com inveja Ai, eu também vou entrar nessa, Júlia Faz o sincronomado, né Ai, eu nem sei A Páscoa está chegando e grana não tenho não Como é que eu vou comprar para a Júlia um ovão Acho que eu vou dar pra ela o que estiver na promoção Melhor do que não dar nada é enxergar banando a mão Nossa senhora, que pequenininho Isso é o que deu pra comprar com aqueles trocadinhos Ô, Júlia, anda e abre pra mim O júlia está na porta A campanha já fez bling Eu vou lá, eu vou lá Abre logo esse portão E de lá dispensar Esse moleque então Júlia, eu vim Adoçar o seu dia de montão É o que deu pra comprar Não é daqueles grandão Me recusou a pegar Esse ovinho fuleirão Devia se ligar Que não ia querer não Se você não aceitar Pode me dar aqui então Júlia, vem entrar E comer esse ovão Júlia, não vou te dar não Ai, a mamãe sabe que eu nunca ia tolerar Aquele tipinho de ovinho de Páscoa Bom, eu vou comprar o meu Que vai ser enorme Igual do ano passado Poxa, mandame Isso aqui é o único que eu podia comprar Olha, Júlia e Nelson Não fique assim A Júlia tem dessas coisas também Você sabe como ela é Mas aqui Vamos, vamos abrir Eu tenho certeza Que esse chocolate Deve ser muito bom E a Júlia vai ficar Morendo de vontade de comer E nós não vamos deixar ela comer Porque ela foi muito mal educada Não, 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 não A Júlia não pode ser assim Não pode Nossa, que chocolate da hora Vai, Júlia e Nelson Vai Nossa Nossa, meu dedo Ih, você veio com ele no sol, Júlia e Nelson? É, foi na verdinha Vendi ela perto da minha casa ali É, porque eu tô achando que dereteu um pouco Mas deve estar bom Vamos ver Vamos ver Mas parece que tá com cara boa, né? Tá cremosinho Tá ótimo Gostou, Júlia e Nelson? Então vamos comer Vamos deixar, Júlia Ai, que raiva Deixa de ser bobo Agora eu vou De agradar a Jú Agora eu vou deixar Comprar outro ovo Agora eu vou Só que a Giseline É quem vai ganhar De minha amiga Eu trouxe pra você Uma surpresinha Acho que vai achar Uma delícia Se fala que não quer Entenderia Claro que quero Ei, 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 ei Ai, Júlia, que delícia Nem sou de uma agradecer Ei, 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 ei Senta aqui comigo E vamos juntos comer Pô, G, fiquei mó feliz aí Que você aceitou meu ovinho Baratinho, mas ele é mó gostoso Eu já comi dele Ano passado, eu acho Mas se fosse a Júlia também Nem iria abrir o portão pra mim Com ela ali É só aquele ovo enorme Tomara que um dia eu consiga, né? Ah, Júlia, esquece isso Vamos comer, vamos comer Que esse chocolate parece delicioso É verdade, bora abrir Eu tô com fome Parou Aí Júlia, estava ótimo Nossa, muito obrigada Que isso, minha amiga Que eu fiz não foi nada Presta atenção Não se preocupe, não Na próxima sou eu Que vai comprar pra gente um ovão Mas que gracinha Vocês têm uma amizade linda A G pra mim é uma grande amiga A sua umidade me cativa Assim me achou Ai, muito obrigada Júlia e Nelson Tava excelente Tava uma delícia Muito obrigada Olha lá Ele tá com as deslame Isso não vai ficar Sem terem minha vingança Ai, esse Júlia e Nelson É um velho rapaz Júlia e Nelson Ai, gostaria que você Até morasse aqui com a gente Imagina, seria muito legal Seria, mas não posso Deixar minha mãe lá sozinha Tadinha Eu não gosto Eu quero muito conhecer Sua mãe, tá? Um dia traça ela aqui Pra gente tomar uma piscina E ficar aqui No bronze do sol Ela adora Ela só fala de vir pra cá Mas eu tenho Às vezes Às vezes ela não quer vir Porque ela tá fazendo Lavando uma vazia Passando um pano Ah, vai ser um prazer, tá? Tela aqui E você é um belo rapaz Obrigada, querido Brigadão aí, ó E a Júlia A Júlia Ela vai Você vai acabar Convencendo ela, tá? Fique tranquilo Que Deus te ouça Dona madame É isso aí Dona madame Parece aquele Chocolatinho ali É uma delícia Eu vou ter que me esconder Senão eles me veem